Virgem, signo muito, muito especial, onde as pessoas são todos médios de cura, né? Como é que está o amor? Planetas divididos, equivalentemente entre o hemisfério superior e inferior, portanto você vai estar equilibrado no amor, terá chance, mas eu vou dizer chance, assim, muita chance de encontrar a pessoa certa da tua vida, o grande amor. Pelo amor de Deus, Virginiana, salmo 111, todo dia para esse amor vir, porque está aqui, bola toda. Dinheiro, você vai estar maduro profissionalmente, terá mil chances de emprego. Olha como está bom para você esse mês, empreendedor então, você que é empreendedor, avanço no teu trabalho. Está bárbaro, né? Saúde, cuidado para não comer demais, porque você vai ter má digestão. Estresse familiar, se acalme. Conselho do mês, cuidado ao dirigir, ponto. Nem mais, nem menos, cuidado para dirigir. Salmo do mês, 11 e o 111. Pedra, ametista, banho, alecrim e arruda do pescoço para baixo, uma vez por semana. Beijinho! E aí E aí E aí E aí